Muitas portas se fecharam pra mim sem razão De repente eu encontrei você Eu passei a vida procurando emoção Talvez esteja nas conversas ou se lembrar de você Com você, com você, tendo emoção Seja razão, não há nada igual a esse amor sentir Veja uma porta abrir Veja uma porta abrir Veja uma porta abrir com você Veja uma porta abrir É meio doido Você finaliza meu Não doente Era o que eu ia dizer Não conheci ninguém com meu jeito de pensar Juntos, outra vez Parece sincronizado Mas pode ser estimado Você e eu Nós somos um par Diga adeus Para a dor que passou O amor não vai deixar dela vir Veja uma porta abrir Veja uma porta abrir Vem dois dias pra mim Vem dois dias pra mim Sei você Sei uma porta abrir Posso dizer uma coisa louca? Quer namorar comigo? see you Quer namorar comigo? Oi? Sério isso? Sério Você tá de brincadeira, Guilherme Não, pera Não é deboche, não Não é deboche Sério? Sério Do nada, sim? Uma coisa maluca Adoro loucura Tô vendo, Guilherme Pena que você nem sabe O vídeo tá esperando uma resposta Você tem certeza? Você tem um pouco tempo comigo Eu tenho Vai de você Ah, vai de mim Eu tenho, é E aí, vai de você Por isso que ela cubriu na barriga Que bobel Você gosta de mim mesmo? Eu gosto Muito Muito? Muito Você quer nos aeropensos comigo? Eu tenho certeza Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu gosto Tá bom Eu aceito, mamãe Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito